Música 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 e assim que nós celebramos porque essa é a nossa terra e nós hoje temos a provocação e nós esperamos que Deus vai dar força para voltar aqui ainda e no consenso ter um grupo desse e nós estamos dando continuidade que isso já é seu está lá conosco e tem que subir e vai lá 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 O que é isso?